Tenho pavor a jogos de terror. Já tentei jogar vários indies, os jogos de terror foram um grande empolicionador do mercado indie e alguns AAA bem conhecidos. Quando há um som desconcertante ou uma situação que parece evoluir para me assustar, bloqueio. Pus o comando e desligo a consola. Curiosamente, filmes já os vejo muito bem, tal como leio um bom livro de Stephen King. No seu controla a ação, é uma narrativa em piloto automático onde não tem qualquer influência. Para este novo episódio, recordei-me do estatuto ironicamente mediático que os jogos indie de terror têm no YouTube. Ver pessoas aterrorizadas de medo funcionou para Amnigia, The Dark Ascent, Five Nights at Freddy's, Slender The Arrival e muitos outros jogos deste género. Até era para selecionar Buckshot Roulette para este episódio, mas uma pesquisa rápida pelo YouTube permite-nos perceber que já foi jogado pelos maiores YouTubers da atualidade e por isso já devem conhecê-lo melhor do que eu. Hoje trago-vos uma seleção que não faz do susto um elemento essencial, mas faz do cenário de terror um trunfo bem evidente. Ibernaculum, dos Wormwood Studios, da Austrália, Grécia e Estados Unidos da América, previsto para 2025, no PC. Em Ibernaculum, a Wormwood Studios vai procurar oferecer aos jogadores um dungeon crawler inspirado nos grandes clássicos, para emular as experiências de uma época onde este género proliferava. Enquanto que, por outro lado, o criador de Primordia, Point & Click, publicado pela Wadjet Eye Games, também construirá um mundo de sobrevivência moderno e único, onde os jogadores são convidados a explorar uma narrativa misteriosa com uma intriga profundamente macabra. Este jogo de sobrevivência de ficção científica e terror, jogado na primeira pessoa, com raiz em survival horror, oferece-nos uma trama passada numa sociedade industrial em decadência, e que vamos poder descobrir através da narrativa entregue pelo ambiente e cenários que criam uma atmosfera única e assustadora. O Christing Ibernaculum, dos seus pares, é a ênfase nas escolhas que o jogador poderá fazer e a jogabilidade não linear. À medida que se joga, a nossa personagem vai ganhando os seus próprios traços de personalidade, assim como é-nos dada a liberdade de explorar ao nosso próprio ritmo e como bem entendermos. Se jogarmos à pressa, para termos a certeza que apanhamos os itens reservados para quem joga desta forma, somos recompensados com bons itens, mas podemos sofrer danos avoltados por jogar de forma tão arriscada. Caso sejamos cautelosos, já vamos conseguir evitar que inimigos mais perigosos cruzem connosco, evitando assim morrermos demasiado cedo na aventura. Gostava de dizer que colocaria este jogo na minha wishlist de Steam, mas como não gosto de terror, nem sequer vou pensar nisso. Crow Country, dos SFB Games, do Reino Unido, previsto para 2024 para PC e PS5. Em Crow Country, uma aventura de terror de sobrevivência, que tal como todos os jogos desta 32ª edição, os jogadores são transportados para o silêncio sinistro de um parque temático abandonado na Geórgia Rural dos anos 90. A protagonista do jogo, Mara Forrest, tem como missão encontrar o enigmático dono do parque, Edward Crow, desaparecido há dois anos. O jogo está impregnado e uma atmosfera rica, com um forte sentido de exploração, num local que é simultaneamente tangível e perturbador. O que distingue Crow Country de outros jogos do género é a sua mistura única de tensão e tranquilidade. Os rumores perturbadores e o mistério em torno de Crow e Mara são equilibrados por momentos de exploração tranquila e puzzles cativantes. Crow Country ainda oferece um modo de exploração que permitirá aos jogadores mais sensíveis ou com mais dificuldades em jogar desfrutar da narrativa sem a constante ameaça de morte que espreita em cada canto. A narrativa do jogo aborda temas como a ganância e o conceito de um pecado imperdoável, o que acrescenta uma profundidade e complexidade única à história. Os jogadores vão ficar a questionar os rumores perturbadores sobre o parque, a verdadeira identidade de Mara Forrest e as razões por trás do desaparecimento de Crow. Crow Country parece que não será apenas um jogo de terror, claramente inspirado em Resident Evil, mas uma aventura intrigante que deixará os jogadores com soares frios. Mouthwashing, do estúdio Wrong Organ, da Suécia, previsto para o primeiro trimestre de 2024, para PC. Esta obra sueca, Mouthwashing, é um jogo de terror na primeira pessoa com um forte foco na narrativa, que acompanha uma tripulação à beira da morte, numa nave espacial de carga à deriva no espaço. Acho que este título de Jeffrey Tomek é particularmente interessante, porque este é o mesmo gameplay designer responsável pela obra abstrata How Fish is Made. Aparentemente, Curly, o capitão da nave espacial Tulpar, é o responsável pela morte que aguarda a tripulação de toda a embarcação. Portanto, o capitão está a mercê dos seus companheiros de viagem, dado que está mutilado, sem alguns membros e incapaz de falar. Tulpar só tem energia para seis meses e as reservas de comida nem chegam para tanto. Por isso, as hipóteses de sobrevivência são praticamente nulas. Contudo, há um pequeno detalhe que pode significar a salvação, ainda há uma pequena esperança. Como trabalhadores da Pony Express, empresa de transporte de mercadorias, o que está no compartimento reservado às mesmas pode ser o que salvará a tripulação. No entanto, é expressamente proibido pela empresa abrir o compartimento onde está a ser transportada a mercadoria. Nesta situação, entre a vida e a morte, é claro que vamos ver que mercadoria é que estamos a transportar para verificar se esta pode ser usada para nos salvar a vida. Acha este conceito especialmente interessante e jogava-o, caso não fosse um título de terror. Acha este conceito especialmente interessante é que estamos a permitir que estamos a fazer a vida e a morte, a vida e a morte, 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 A CIDADE NO BRASIL